Boa tarde, nação Brunega, muito boa tarde, canal Futebol e Talento chegando! E eu, rá, tô chegando naquele pique cheio de informações do nosso Mengão Queridão. Canal Futebol e Talento comigo, Anderson Sheik, trazendo notícia do Mengão Queridão, o clube de regatas do Flamengo, o clube mais amado do Brasil, beleza? Bem, primeiramente, quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, botãozão vermelho, rapaziada, dá essa moral, estamos chegando a 266 inscritos, né? Volta pouquinho pra completar os 300 e pra começar a ser sorteado os brindes, você vai ficar de fora dessa? Fala sério, hein? Pode ganhar uma caneca maneira do Flamengo, um boné, um chinelo, pô, um chaveiro, brinde, né? Garrafinha d'água, taça pra tomar um chope ou tomar um vinho. Rapaziada, pô, pode ganhar um livro do Mengão, que isso? Um quadro do Flamengo? Você tá de sacanagem. Então, botãozão vermelho, inscreva-se, inscreva-se no canal, quem sabe você será o próximo sorteado, contemplado com um brinde do Flamengo. 300 inscritos, hein? Já temos 266. E pra ganhar o manto do Flamengo, são mil inscritos, serão dois mantos sorteados ao vivo. Beleza, nação? Tamo junto? Vamos lá pras informações do nosso Mengão. Bem, Flamengo já vira chave, meu pai. A guerra agora é Copa do Brasil. Vamos pra cima, vamos pra cima deles. Flamengo e Atlético Paranaense lá, é lá em Curitiba. Próximo jogo nosso. Cara, depois daquela chinelada que eles tomaram ontem no Maracanã, eles estão, ó, 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 com um labirintite tão tontinho. Não sabe de onde saiu tanto gol. E se prepara, Filipão, que o sarrafo lá vai ser bonito, beleza? Eu confio na vitória do Mengão. Pra mim vai ser 2x0. E pra você, qual será o placar? Comenta aí, vamos trocar uma ideia. Pra mim vai ser a Rascareta e Everton Ribeiro. Presta atenção. Vamos lá. 9 pontos. Mudando de assunto, 9 pontos. É o que separa Flamengo do líder Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Exatamente. Só que domingo, isso vai cair pra 6. Eu? Eu tô confiante. Eu acredito na vitória do Mengão. Também lá na casa deles, no Allianz Parque. Olha, a gente tá acostumado, né? A gente sempre ganha desde lá. Então vamos com tudo. O Mengão precisa ganhar para encurtar essa distância e ficar apenas 6 pontos. Pessoal, não adianta o Flamengo ganhar no próximo domingo deles. 1x0, 2x0, 10x0. Não importa. O Flamengo só não pode perder. E outra, o Flamengo precisa ainda que eles percam duas partidas. Para que nós possamos igualar na soma de pontos. Porém, temos que estar ganhando também, né? Para a gente poder passar eles nas vitórias. E aí, o campeão bate. O Flamengo falou, né, meu camarada? Então, vamos que vamos. Flamengo? Tá chegando, hein? Já olharam no retrovisor e falaram, eita! Vem aí, ó. Os caras tão vindo aí. O bom de se enfreia do Mengão. Tão chegando. Bem, STJD é amanhã será julgado Arrascaeta e Gabigol. Pelo aquele jogo, né? Fazer o quê? Eles querem, estão com medo. Já estão com medo. Acionaram lá no STJD 14 e será julgado amanhã. Chega, você acredita que Arrascaeta e Gabigol pode ficar fora da decisão? Eu não acredito. E se isso acontecer, será a maior safadeza do futebol brasileiro. Pode parar, pode fechar tudo. Acabou o futebol. É rasgar o regulamento. Eles já foram condenados pelo árbitro. Foram lá, sofreram lá, tomaram cartão amarelo. Pronto. Julgado e condenado com cartão amarelo. Não precisa ser punido. O Flamengo não precisa ser punido e não ter os jogadores na final. O Filipão está se cagando de medo. Essa é a palavra. O Filipão está se cagando de medo de Arrascaeta e Gabigol. O Filipão, deixa eu te falar uma coisa. O Flamengo não tem só Gabigol e Arrascaeta. O nosso plantel é super estrelado. Da onde vier, será chumbo grosso. Então, baixa a sua bolinha. Beleza? Bem, eu não acredito que isso é um condenado. E você, acredita? Como não cair nos comentários o que você acha? Bem, vamos mudar aqui para essa novela mexicana Oscar. Oscar Flamengo. E o Xangai. Gente, Oscar pode ser jogador do Flamengo? Pode ser jogador do Flamengo. Oscar, achei que já assinou o Flamengo? Já assinou o Flamengo. A documentação do Oscar está legal? Está legal. E a do Flamengo também está legal. O que falta para o Flamengo ter Oscar? Os chineses se mancarem em enviarem a documentação. Mais nada. O que está impedido do Oscar ser apresentado e ser escrito, lançado seu nome no vídeo, é a documentação chegar. Mais nada. Beleza? O Flamengo espera. Ainda está contando com o Oscar até o exato momento. Até agora, documento nenhum chegou. Possa ser que esse vídeo esteja no ar e a documentação chegue. Pode. Aí eu faria um plantão especial. Caso não chegue, gente, infelizmente é isso aí. Eu não conto com o Oscar. O nosso plantel está muito bom, está afinado e dá para o Flamengo chegar mais longe em todas as competições que está disputando sem o Oscar. Beleza? Eu queria o Oscar? Queria por um ano. Por menos não me interessa. Vamos lá. Liverpool prepara a oferta. Presta atenção que eu já falei isso aqui. Chega aí. 35 milhões de euros. Eu avisei, eu falei, o canal Futebol Estalento teve à frente falando, ouvindo pessoas de dentro do Flamengo trocando uma ideia. E é sim, sim, existe uma proposta que está às sete chaves. O Flamengo quer que essa proposta chegue a 50 milhões para que possa ser divulgada nas mídias. Só que eu estou antecipando aqui. Mas isso é oficial? Bem, oficial é só quando o Flamengo fala que ouve a proposta. Enquanto ele não falar, não é oficial, pessoal. Mas que existe a proposta, eu garanto a vocês, existe uma proposta do Líder por 35 milhões de euros por João Gomes. Quem te informou? Gente, fonte não se revela. Mas outra coisa. Pode acontecer de sair agora, pode acontecer de sair no começo do ano, porque o Flamengo está disputando essas competições. Mas a proposta está ali e estão segurando. Marcos Braz já falou que João Gomes não é inegociável. Depende da farpela. E João Gomes já se declarou lírico, já falou que tem um desejo de vestir a camisa do lírico e disputar uma Champions. Meu esforço, parabéns, João Gomes. O sonho será realizado. Então, vamos que vamos. Desejo toda boa sorte a João Gomes se essa transação se concretizar. Beleza? Agora, Gabigol. Gabigol é assim. Ele deu o papo reto no vestiário ontem. Apontou na cara de cada um e falou, nós podemos ser campeões. Eu confio em você. 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 Apontou o dedo na cara de todo mundo e disse, se esse time se doar, nós seremos campeões de tudo. Ninguém segura o Flamengo. Faremos uma campanha melhor do que 2019. Nós temos um elenco brilhante, jogadores extraordinários. E estamos sendo bem treinados. Cara, Gabigol falou tudo. A nação abraçou a causa. E agora, Mengão Malmodão voltou. E se estão deixando a gente chegar, o título é certo. Eu acredito. Você acredita? Botãozão vermelho, inscreva-se no canal e fique ligado. Quer informação, Mengão? É comigo, Anderson Sheik, canal Futebol e Talento. Mete o dedo no like. Deixa teu like. Dá um like. Vai dizer que esse vídeo não merece um like. Ativa também o sininho de notificação, para você estar informado de tudo o que acontece. No Mengão, você recebe na palma da sua mão, meu camarada. Beleza? Tamo junto. Saudações, Júlio Negra. Até amanhã. Ou a qualquer momento, com a informação de Oscar no Flamengo. Beleza? Rapaziada, por hoje é só. Tenham todos uma excelente tarde, uma excelente noite. E até amanhã. Porque eu, eu fui. Transcrição e Legendas Pedro Negra. Transcrição e Legendas Pedro Negra. A CIDADE NO BRASIL